Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi do canal Como Desenhar Brasil. Desde já, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, e se for possível, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, e clique no joinha, que estará me ajudando muito. Obrigado! Para vocês que gostam de reproduzir os meus desenhos, e quiserem me mostrar, é só enviar para o meu Instagram, arroba como desenhar 79, que eu estarei vendo e postando no meu story. Música 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 Vou seguindo este caminho, eu não vou voltar atrás, enfrentando o perigo, tenho muitos motivos, para não querer parar. Música 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 Não há quem resista com o seu poder Na guerra está contigo e te faz vencer Te levanta do chão É ele quem vai cessar o vento que quer te derrubar A calma, a tempestade e a fúria do mar Que te faz triunfar Sinta agora a Deus agindo e liberando o seu poder O milagre vai acontecer pela fé Eu posso ver os seus sonhos se realizarem E a cura chegar Não te preocupes, pois na luta Deus te faz campeão Ele está descendo e te entregando nas mãos O troféu da vitória Suas mãos estão abertas para liberar Bençãos incontáveis vão te alcançar Este Deus é tremendo Não há quem resista com o seu poder Na guerra está contigo e te faz vencer Te levanta do chão É ele quem vai cessar o vento que quer te derrubar A calma, a tempestade e a fúria do mar Que te faz triunfar Sinta agora a Deus agindo e liberando o seu poder O milagre vai acontecer pela fé Eu posso ver os seus sonhos se realizarem E a cura chegar E a cura chegar E não te preocupes, pois na luta Deus te faz campeão Ele está descendo e te entregando nas mãos O troféu da vitória Sinta agora a Deus agindo e liberando o seu poder O milagre vai acontecer pela fé Acontecer pela fé Eu posso ver os seus sonhos se realizarem E a cura chegar E não te preocupes, pois na luta Deus te faz campeão Ele está descendo e te entregando nas mãos O troféu da vitória O troféu da vitória Aqui eu vim pra te adorar, Senhor Não vim buscar a um Deus de prata nem de ouro Vim buscar a um Deus vivo Que é real em mim Que a tempestade ao meu clamor A esperança de um novo dia eu posso ter Grande tu és e não há outro além de ti Que a tempestade ao meu clamor